Falar do meu pai é... Desculpa. Se hoje eu tô aqui, muito é por ele. Ele que ensinou o que é futebol. Me acompanha. Me acompanha até hoje. E... Hoje eu tava vestindo a camisa do Flamengo. Eu sei que é um sonho pra ele. Porque ele tentou também. Infelizmente, as coisas da vida não deu. Mas eu sei que... O meu sonho é o sonho dele. E eu tô aqui por ele e por toda a minha família. Por minha mãe, minha filha, minha esposa. Por todo mundo. Desculpa, gente.